Muito boa tarde, os ministros do Supremo Tribunal Federal concluíram nesta segunda-feira o julgamento do item 6 da ação penal 470. Eles condenaram 12 dos 13 acusados. O ministro Dias Toffoli concluiu o voto iniciado na semana passada. Ele absolveu João Claudio Genu e Breno Fischberg pelo crime de lavagem de dinheiro. O ministro votou pela condenação de Valdemar Costa Neto, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, o Bispo Rodrigues, Jacinto Lamas, Roberto Jefferson e Romeu Queiroz pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Emerson Palmieri foi absolvido desses mesmos crimes. O ministro absolveu todos os acusados de formação de quadrilha. Dias Toffoli encerrou votando pela condenação de José Borba por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Eu julgo procedente parcialmente a ação penal para condenar o réu José Rodrigues Borba como incursos nas sanções do artigo 1º, inciso 5º da lei 963 de 98, tão somente em relação ao único fato, a esse único pagamento de 200 mil reais. Em seguida, foi a vez do ministro Marco Aurélio. Ele votou pela condenação de Pedro Corrêa e João Claudio Genu por corrupção passiva e formação de quadrilha. O ministro também votou pela condenação de Enivaldo Quadrado pelo crime de formação de quadrilha. Emerson Palmieri foi absolvido da acusação do crime de corrupção passiva. E Pedro Henrique foi absolvido do crime de corrupção passiva e formação de quadrilha. O ministro absolveu todos os acusados em relação ao crime de lavagem de dinheiro e votou ainda pela condenação de Valdemar Costaneto, Jacinto Lamas, Bispo Rodrigues, Roberto Jefferson, Romeu Queiroz e José Borba, somente pelos crimes de corrupção passiva. Essa corrupção não visou, não visou cobrir simplesmente, não foi essa a intenção, deficiências de caixa dos diversos partidos envolvidos na espécie, mas sim a base de sustentação para aprovar-se, sofrendo com isso a própria sociedade brasileira aprovar-se determinadas reformas. O ministro Celso de Mello acompanhou na íntegra o relator, ministro Joaquim Barbosa, que votou pela condenação de todos os acusados pelos crimes imputados pelo Ministério Público. Eu acompanho o eminente relator, senhor presidente, de modo integral no voto que sua excelência profere, essencialmente, tanto na parte em que sua excelência formulou juízo condenatório, como naquela em que proferiu juízo absolutório. O presidente do STF, ministro Ayres Brito, também acompanhou na íntegra o voto do relator. O que faço aqui no meu voto é analisar um por um os réus com as condutas que lhe foram imputadas pelo Ministério Público para concluir pela procedência do voto do ministro Joaquim Barbosa, com o devido respeito pelos ministros que dele divergiram ou radicalmente, por modo pontual, ou apenas em parte. Todos os ministros votaram pela absolvição de Antônio Lamas. O julgamento da ação penal 470 continua nesta quarta-feira.